Olá meus amores, vamos a nossa aulinha de português. E chegou a hora de uma minhoquinha muito esperta brincar com os heróis da Liga da Afetividade e a Corda da União. É a minhoquinha Mimi da letra M. E quando ela se uniu com as vogais, estando atrás dela, ela formou o som AN, EN, IN, ON e UM. E vocês irão ler algumas palavras com esse som, além de praticar a escrita delas. E quando a Liga da Afetividade já estava se despendendo do robô, do Samuel, de Letícia e de Mimi, pois todos eles brincaram de Corda da União. Bem que rapidinho, como um ninja, surgiu Nicolas dizendo, eu também quero brincar. E a letra N de Nicolas também brincou de Corda da União com as vogais, ficando AN, EN, IN, ON e UM. Vocês irão também caprichar na leitura e escrita de palavras com esse som. Bom, hoje é a nossa última aulinha e eu estou muito feliz de a gente ter conseguido chegar até aqui. Muito obrigada a vocês que se fizeram presente e espero ver vocês quando tudo isso acabar, estando presente na nossa escola com novos aprendizagens.